Depol de nosso município, nesse exato momento tá caindo aqui ó, uma garoa Mostra aqui o tempo aqui, Leandro Mostra aqui o tempo, tempo fechado aqui na cidade de Alenquer Nossa equipe de reportagens mostrando pra você de casa Até na chuva a gente trabalha Mas essa reportagem em relação, mostra aqui esse cidadão ali O seu Francisco Paulo, ele está aqui na Depol porque veio pagar a fiança, né? Que foi estipulada ao Cleuton, lembra do Cleuton ontem? Agrediu a esposa, foi preso pela polícia militar Tá aqui o seu Francisco Paulo, vamos chegar aqui, Leandro Seu Francisco Paulo, hoje ele veio na Depol pra pagar a fiança pra tirar o filho, seu Francisco Aí o cidadão, trabalhador como o senhor, nunca foi preso, nunca recebeu nenhuma intimação Tem que vir na delegacia passar vergonha pelo filho, né? É verdade, é verdade, olha, eu nunca fiz isso pro meu pai, morreu minha mãe Nunca passou porque eu tô passando pelo filho hoje em dia, né? E você não conhece muito bem que aqui no estado do Pará Você pode andar em toda delegacia aqui que não tem registro meio de nada, né? E aí eu tô passando por essa dificuldade agora, cara de filho, né? Mas é assim mesmo, quem tem filho hoje em dia, você sabe Ainda com você e não quer, o jeito é passar por essa, né? Agora, seu Francisco, quando ele sair daí, o senhor vai ter uma conversa particular com ele, né? Uma conversa muito séria com ele, sabe? Porque eu nunca fiz isso, aí eu tô passando por essa dificuldade Mas é isso mesmo, a gente tem que ficar de filho e certas coisas a gente passa na vida, né? E a esposa também, né? Sua esposa passando mal todo o tempo porque o filho tá preso É, a minha esposa tá, inclusive, ela tá em Manaus, ela tá em Manaus Aí, você sabe que o dinheiro hoje em dia não tá fácil, né? Aí, ainda bem, graças a Deus, eu tenho meus colegas aí Aí arrumaram um dinheirinhozinho daqui da colar, a gente vai ver se solta ele, né? Porque senão era o caso dele baixar, né? Porque você sabe, Maria da Penha hoje, bater mulher é Maria da Penha, né? E o senhor, como homem, trabalhador, pai de família, tem a sua esposa Homem que agredir mulher, jamais, né? Jamais, jamais, jamais eu vou fazer uma coisa dessa, é Porque a mulher ficou pra gente dar carinho, não pra bater, né? Então, você sabe que... você nunca me conheceu nessas coisas, né? Mas é assim mesmo, a gente pede a Deus que dê força pra gente, né? Aí, pra você acompanhando o nosso município, tá aqui o seu Francisco Paulo Ele está aqui na Depau de nosso município Vai apagar a fiança que foi estipulada pra tentar livrar o Cleuton das grades, na verdade Tá preso aqui em nosso município Acusado aí de ter violentado a sua companheira aqui na cidade de Alenquer Marcelo Leitão, que ainda é sagarô da frente da Depau de nosso município Para o Conectados na...